Eu não posso deixar isso acontecer e eu não vou, eu não terei medo, nunca mais. Eu estou nessa escuridão, sem estrelas pra olhar, nenhum som pra escutar e meus sonhos se vão. Sei que vou, deixar tudo pra trás, eu não posso sozinha, a culpa é minha, eu não sou capaz. Quero achar coragem em mim, pra me tornar bem mais forte do que eu sou. Vou buscar coragem em mim, e acreditar que minha hora enfim chegou. Será que eu devo lutar, meu passado abandonar? Tempo está de bem, mas talvez eu possa vencer. Agora eu devo lutar, eu já posso enxergar, e as minhas dúvidas vão desaparecer. Vou me erguer Encontrei Um caminho a seguir E é novo pra mim, já começo a tremer pelo que está por vir Tenho mais pra aprender Encarar meus medos até o novo mundo aparecer Você está pronta, Marinette E se eu fracassar? Você deve encarar seu próprio medo Para proteger as pessoas que você ama Tique Transformar! Transformar! Nas profundezas Do meu som a luz brilhou Às três alturas me levou A aprender quem eu sou De agora em diante Mas nada irá me impedir É só chamar, se precisar Eu vou estar aqui Não me rendo, não fujo Voando eu vou chegar Eu já estou pronta pra enfrentar Agora eu sei Que eu devo lutar